Dizem que sobro Mas eu tenho um coração Eu sou um apaixonado Um louco desesperado Mas não perco a razão Dizem que sobro Não importa a opinião Os brutos também amam Também são emoção Eu sou um bruto amado Um louco apaixonado Por uma morena Que não tem coração Nós dois temos o mesmo jeito Qualidade e defeito Tudo pra um casal perfeito Mas pra isso acontecer Só ordem E a vida é pra dar pro jeito Mas pra isso acontecer Só ordem E a vida é pra dar pro jeito Dizem que sobro Não importa a opinião Os brutos também amam Também são emoção Eu sou um bruto amado Um louco apaixonado Por uma morena Que não tem coração Nós dois temos o mesmo jeito Nós dois temos o mesmo jeito Qualidade e defeito Tudo pra um casal perfeito Mas pra isso acontecer Só ordem E a vida é pra dar pro jeito Mas pra isso acontecer Só ordem E a vida é pra dar pro jeito 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 E a vida é pra dar pro jeito